Vamos falar de educação agora. O Brasil vive uma crise de talentos. Isso porque há uma grande diferença entre o que é ensinado nos cursos técnicos e nas universidades e o que o mercado de trabalho precisa. Paulo tem três graduações e duas certificações internacionais. Profissional de tecnologia da informação, soube acompanhar o ritmo veloz das mudanças nesse mercado, que exige atualização constante. Na área de TI, o estudo é uma constante, porque a tecnologia tem uma evolução muito rápida. Então, se você quiser um bom emprego, se você quiser se atualizar, estar atualizado e ter um bom emprego, você precisa estudar. Emprego não vai faltar para o Paulo. Profissionais como ele hoje são disputados. Na empresa onde trabalha, por exemplo, hoje existem 95 vagas em aberto, com salários de até 15 mil reais. A gente tem duas demandas. Dos novos recursos do pessoal, que é da geração Y, e eles, como eu falei, eles querem dormir estagiários e acordar presidente. E a gente tem o pessoal mais antigo, que eles não se atualizaram e gradativamente eles vão ficando fora do mercado. O Brasil hoje vive um apagão de mão de obra em áreas como tecnologia da informação e engenharia. Não forma nem capacita profissionais para as áreas que mais oferecem oportunidades. Falta diálogo entre o setor produtivo e os sistemas educacionais. Essa é a conclusão de uma pesquisa feita por uma empresa de recrutamento e seleção de profissionais de alto nível, que está presente em 33 países. O Brasil ficou em 14º lugar num ranking que avaliou as 31 maiores economias do planeta. Tirou nota 5,4 em uma escala de 0 a 10. As notas mais altas são dos países onde o sistema educacional consegue atender às necessidades do mercado de trabalho. A falta do domínio de línguas fundamental no mercado globalizado e de conhecimento técnico impedem que muitas vagas sejam preenchidas. Hoje a gente tem visto alguns executivos fazendo já parte dos corpos docentes de muitas instituições. Então isso é uma forma de aproximar a instituição de ensino também para a realidade de mercado. E aí não ficar tão preso ao mundo somente acadêmico. Trazer o mundo corporativo para dentro da academia.